Ita 77. Um gerador de fuzil eletromotriz igual a 6 volts é ligado conforme essa figura aí. Sabendo-se que o rendimento do gerador neste circuito é 90%, o que se pode afirmar? Vamos analisar. Bom, num circuito a informação mais importante é a corrente, que sai pelo polo positivo do gerador, atravessa aqui esse resistor e vai se distribuir através desses três resistores. E para achar essa corrente, nós precisamos descobrir a diferença de potencial nos extremos do gerador. E aí, lembrando que o rendimento é a relação entre a DDP e a força eletromotriz, vamos descobrir bem facinho quanto é que é essa DDP. Rendimento 90%, força eletromotriz 6 volts, portanto a DDP é de 5,4 volts. Essa DDP vai alimentar todo o circuito, esse resistor de 10 e essa associação. Bora calcular a resistência equivalente desses três resistores. Vou pegar aqui esses dois, que são iguais, e aí o equivalente entre eles, a metade, 10 ohms. E esse equivalente vai ficar em paralelo com 10, dando um total de 5 ohms. Ou seja, tudo isso aqui corresponderia a um resistor de 5 ohms. E esse 5 ohms fica em série com 10. Ou seja, a resistência equivalente no circuito inteiro, 15 ohms. Com isso, nós vamos descobrir a corrente, pegando a DDP pela resistência equivalente. 5,4 por 15, que dá 0,36 ampere. Outra coisa que você pode encontrar além da corrente, são as potências envolvidas. Nós temos a potência útil, que alimenta esse circuito, vai ser a DDP vezes a corrente, 1,944 watts, a potência total no gerador, que é eletromotriz vezes corrente, e a potência dissipada internamente. E no caso aqui, eu posso pegar a potência total e subtrair a útil, mais prático. E vai dar 0,216 watts. De posse dessas informações, vamos ver os itens. Item A, a corrente do gerador é 0,36? Sim, exatamente isso. Portanto, a alternativa correta, item A de avião. Se gostou, deixa um like e até a próxima. Valeu!